Música Comissário Função Pública, Secoa Salário Funcionário Sira, Nebetama Serviço, Latuir Horas. Durante a Comissão Função Pública, o Rassayona regraba funcionário público Sira, Nebetama Serviço e a Instituição do Estado, Atutama Serviço, Latuir Horas, Maibê e a Inspeção Surpresa, se equipa conjunta, identifica funcionário balão, se Ministério da Administração Estatal, secretário Estado de Desenvolvimento Local, no Instituto de Gestão e Equipamento, Serviço Latuir Horas, no balão manipula a lista presença, no NEC se aplica a sanção no coa salário funcionário Sira, Nebetama Viola Regras. O NEC se orienta com a Instituto Geral do Ministério Estatal para o formato de presença do NEC se aplica a sanção no coa salário funcionário Sira, para as se aplicar a sanção no coa salário funcionário Sira, uma explicação que a sanção não é o 8 horas, e o 8 horas não é o 5 minutos, são as se aplicar o 8 horas, não é o 5 minutos. Se a funcionário Sira, nós vamos aproveitar para o Acir Heloza Sira, quando a equipe da classe, nós vamos fazer sanção e vamos tornar o trabalho Sira. Começamos a fazer a deliberação para o assunto, Diretor-geral da Prevenção e Sensibilização, CAC, Rosário Salsinha, Araújo, ATT e Atina, Rihonrua, Ruanulo, Recimlima, funcionário público, Roto, tem que dar o serviço de ter horas e a função pública decidida. Estou a plana do governo União e agora a alança do estabelecimento para a força de trabalho. Serviço de Loloz, estou o primeiro-ministro da Conceito de Neymar, em 2025, o serviço de ter horas e agora a Naninha está segura a força de trabalho daqui a mais de dia. Diver observação em GEMEN e o Ministério de Administração Estatal funcionarem na entolo, roubo de seus computadores na mesa e na dede. Além de não funcionar estirando bem mais tarde, equipa conjunta, Lafotama, não é funcionar o balão giro-segurança e o Ministério da Administração Estatal, Tambalaloque Portão, Dilma Sujeti, João Carlos e Giamen.